Cada vez que eu me lembro do amigo Chico Mineiro Das viagens que nós fazia, era ele meu companheiro Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar Lembrando daqueles tempos que não mais vai devortar Apesar de eu ser patrão, eu tinha no coração o amigo Chico Mineiro Caboclo bom decidido, na viola era delorido e era o peão dos boiadeiros Hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas Da nossa viagem motim, viajamos mais de dez anos Vendendo boiade e comprando por esse rincão sem fim Caboclo de nada temia, mas porém chegou um dia Que Chico apartou-se de mim Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Também foi o Capatai Viajeou muitos dias Pra chegar em Oropino Aonde nós passemos a noite Numa festa do divino A festa tava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Larguei de compra Larguei de compra Mataram meu companheiro Acabou o som da viola Acabou o seu Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Porque nós dois Eram unidos Quando ouvi seu documento Me cortou meu coração Vim saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo Era meu legítimo irmão Todos os alunos O Marcelo Vamos dar um alô pra Maringá TV Sarandí Canal 2 Lá do compadre João Sioff Que tá transmitindo o seu programa Todos os programas da Record Como é que chama TV? TV Sarandí TV Sarandí Canal 2 Maringá Eu tenho um carinho pela cidade de Maringá Eu comecei ali naquela região Com o empresário Rubens de Oliveira Sei, sei E conheço tanta gente E o João O João O João Que é seu amigo também Comparo Ele que fez meus primeiros móveis Pô, João Primeiro eu vou te falar, hein Igual aquele Não vou conseguir mais Aquele não vou conseguir mais Tá aí Então abraço a todos lá de Maringá O compadre Aníbal O Marco Todos, todos, todos Toda a família tá lá Vamos cantar uma modinha Nós dão um versinho Vamos só aí, Tônico Nossa, será que vai Será? Aí Nossa, esse vídeo não tem Não tem, não tem Nesses versos tão singelo Minha bela, meu amor Pra você quero contar O meu sofrer e a minha dor Eu sou que nem sabia Quando canta é só tristeza Desde o galho de letar Que beleza Nossa, que beleza E ao vivo mesmo Ao vivo e a cor E o show O show faz o show Levando o nosso tunicão aqui Essa voz linda E essa pele O que que você faz Porque essa pele é bonita? Tô falando sério? Não, a pele Sinceramente Olha que pele linda Que tá o tunicotinoco Você tem um tratamento Que come só frutas? É, o tratamento Temo É a proforma É de um parente da gente Que há muitos anos A gente se trata, né? Porque Não é pra quando fica velho E eu começar a se tratar Não adianta Não, não tô falando disso Tô falando que a pele Tá muito bonita Né? Se você quiser É só Eu vou te levar lá Você remossa Mais ou menos uns dois meses Como é que chama lá? Proforma? Proforma Tô brincando Você sai menino de lá Você veio com 72 anos Eu não tenho ruga ainda É verdade, gente Olha que beleza Palmas aqui pra essa dupla É Agora o Tunico O Tunico já abusou muito Então ele Você já abusou muito É, abusou Isso É Mas vamos Vamos cortar Uma pinga no em mim Vamos cortar Vamos cortar Vamos cortar Vamos lá, vamos Vamos lá Tunico de novo Pinga no em mim Viva 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 Ai, nessa casa tem gozeira Pinga no em mim Pinga no em mim Pinga no em mim Ai, nessa casa tem gozeira Pinga no em mim Pinga no em mim Pinga no em mim Da meu pai, da onde eu morro Tem alguém que eu adoro Ela é minha ilusão Pra aumentar o meu castigo Meu amor brilhou comigo Me deixou na solidão Por incrível que pareça Ela foi minha cabeça Tô morrendo de paixão Pra curar o meu despeito Vou meter pinga no peito Tupontar o meu coração Tupontar o meu coração Ai, nessa casa tem gozeira Pinga no em mim Pinga no em mim Pinga no em mim Mas nessas casas tem gozeira Pinga no em mim Pinga no em mim Pinga no em mim Pinga no em mim Eu já tô apaixonado Fico louco em cima daquela linda mulher Meu sentimento profundo, não quero nadar no mundo Se ela não me quiser, estou amando demais Esquecer não sou capaz, eu preciso dar um jeito Mas eu vejo em outro braço, vou fazer outra regaço Beleza, pinga, não sei, nem nessa casa tem gosteira Pinga de mim, pinga de mim, pinga de mim Mas nessa casa tem gosteira Pinga de mim, pinga de mim, pinga de mim É pra amanhã Ai, essa casa tem gosteira Pinga de mim, pinga de mim, pinga de mim Ai, essa casa tem gosteira Pinga de mim, pinga de mim, pinga de mim E aí E aí Vai até o amanhecer Ah Togado Togado